Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo, vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro, invente um sonho porque o mundo de mentir é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido, eu quero ser o que você quiser. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunto em nada, fique do meu lado. Que ideia não vamos fazer de conta, que o amor existe e tudo é fantasia, e que a princesa está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite, vem outra noite, quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido, e o que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunto em nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunto em nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunto em nada, fique do meu lado. Vi você fugir de mim, escapando pelas mãos, igualzinho um grão de areia que na maré cheia se perdeu no chão. Vi você se afastar, sem olhar dos olhos meus, como se fosse um menino, que fugiu de casa sem dizer adeus. Com quem ficou aquele amor? Quem roubou? Quem roubou os nossos beijos, quem matou os sonhos que a gente sonhou? Por que será que acabou? Se não era pra ficar comigo, por que não levou também a minha dor? E agora que fiquei sozinho, jurei a mim mesmo, não aparece ninguém. Você de novo aparece, prometendo coisas que me fazem bem. Não sei se vou acreditar no que me diz o seu olhar, obrigo com meu coração que morre de paixão e pede pra te amar. Com quem ficou aquele amor? Quem roubou os nossos beijos, quem matou os sonhos que a gente sonhou? Por que será que acabou? Se não era pra ficar comigo, por que não levou também a minha dor? E agora que fiquei sozinho, jurei a mim mesmo, não amar ninguém. Você de novo aparece, prometendo coisas que me fazem bem. Não sei se vou acreditar no que me diz o seu olhar, obrigo com meu coração que morre de paixão e pede pra te amar. Obrigado. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida, ele amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo, o nosso amor se desfazendo, em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou lhe perdendo, o que foi que aconteceu. Por que me tratar assim, não me diga fiel a Deus, eu não quero o nosso fim. Não se entregue à direção, que domina os seus passos. Ouça a voz, meu coração, e supor que essa paixão, um aconselho nos meus braços. Hoje, porém, tristemente vejo, o nosso amor se desfazendo, em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou lhe perdendo, o que foi que aconteceu. Por que me tratar assim, não me diga fiel a Deus, eu não quero o nosso fim. Não se entregue à direção, que domina os seus passos. Ouça a voz, meu coração, e supor que essa paixão, aconselho nos meus braços. Queria você numa ilha para te banhar. Somente como testemunha, somente como testemunho em alunos do luar. As ondas batem na areia, molhando nossa emoção. Você sempre será a sereia do meu coração. Seus olhos junto com as estrelas, começam a brilhar. Se existe mesmo um paraíso, este é o lugar. O seu sorriso de menina, com a sua vontade de mulher. Sou homem ou uma criança, o que você quiser. Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes vão sentir inveja por essa fantasia. Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha, com cheiro de flor. Vem todas as crianças, se descobrindo em nome do amor. Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes, com que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes vão sentir inveja por essa fantasia. Que ficaremos pra sempre aqui nessa ilha, com cheiro de flor. Vem todas as crianças, se descobrindo em nome do amor. Os seus olhos junto com as estrelas, começam a brilhar. Se existe mesmo um paraíso, este é o lugar. O seu sorriso de menina, com a sua vontade de mulher. Sou homem ou uma criança, o que você quiser. Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes vão sentir inveja por essa fantasia. Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha, com cheiro de flor. Vem todas as crianças, se descobrindo em nome do amor. Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes vão sentir inveja por essa fantasia. Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha, com cheiro de flor. Vem todas as crianças, se descobrindo em nome do amor. Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia. Todos os peixes vão sentir inveja por essa fantasia. Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha, com cheiro de flor. Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que assombrou De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir vivência A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais O que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você, meu amor Tudo em você, meu amor Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você, meu amor Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Vou me ferir Vou me ferir Pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te farei Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo escoltar Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até o seu direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou clausos Para pessoas que nos criticaram E ao menos quis saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente até eu sou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi, aprendeste a amar Aprendi, aprendeste a amar Aprendi, aprendeste a amar Tá muito roubado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechado Batendo sem jeito Deus, esse nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas E não sentia mais nada Que o sonho acabou Eu já sabia de tudo E fingia não entender Ou era cego bastante Pra não perceber Deus, o que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Deus, o que fazer Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, eu já sei Isso tudo parece mentira Mas a verdade Mas a verdade Machuca Não dá pra aceitar Ela nos braços E outro Buscando não sei o que Alguma forma Ela tem um amor Ela tem um amor Bem melhor que o meu Deus, eu já tem um amor Eu já gosto dela Nada faz sentido Nada faz sentido Nada tem valor ас o que melhor Ai mais Eu... 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 Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela No meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante, ela foi a cada instante, descobriu outra paixão Mas ela feliz, ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender que não deu certo Mas ela feliz, não a censure se ela foi te procurar Eu a deixo ir partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente me impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei, prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe deixanava, mais amor entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo por você, meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela feliz, ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender E não deu certo Mas ela feliz, não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente me impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Mas ela feliz, não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não sou, ouço as ondas quebrando no mar Triste quando a praia deserta está Sem meu amor Fico a chorar, a chorar, a chorar Vejo caimotas voando a cantar Ouço o sussurro das ondas do mar Na areia branca Eu canto a rolar, a rolar, a rolar Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando-os sem eu descer Se eu soubesse onde ela mora Se eu soubesse onde ela mora Juro para que eu fumo agora E nos seus braços me adormecer Eu soubesse onde ela mora Eu soubesse onde ela mora Vem, vem o vento trazendo canções Vem, vem o vento trazendo canções Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando Sem eu merecer Se eu soubesse Onde ela mora Juro Partiria voando agora E nos seus braços E adormecer Vem Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Que bate e desmonta Que bate e desmonta Que bate e desmonta E o avão aqui na frente Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Você vai fazer Segura Segura Para não Essa é a última vez que me vejo Só tem que vim dizer adeus igual a ti Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não preciso amar de alma, meu Deus Nem passar-me com discreso assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perder a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Chegou, né? Chegou, né? Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com discreso assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perder a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi E me telefone Pense nos momentos Que vivemos juntos Não me abandone Seus carinhos para sempre eu perdi Tod Seus carinhos para sempre eu perdi Abre o fico Não levou a noite Você por above Eu já quebrei a cara, por aí eu vou, aprendi que te amo, que preciso Errar é humano, todo mundo erra, acaba de vez com essa guerra, a gente já se machucou Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me diga que estou perdoando, me dá de volta o seu amor Fale com a saudade, me procure dentro do seu coração Eu sei que machuquei, soquei, sei que fui bandido, mas estou sofrendo, estou arrependo Cantei na contramão, não tive juízo Mas sei que não nasci errado, peço de pessoa, antes da quebrei a cara, por aí eu vou, aprendi que te amo, que preciso Errar é humano, todo mundo erra, acaba de vez com essa guerra, a gente já se machucou Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me diga que estou perdoando, me dá de volta o seu amor Errar é humano, todo mundo erra, acaba de vez com essa guerra, a gente já se machucou Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me diga que estou perdoando, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, sempre andam falando do nosso caso Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta o seu amor Errar é humano, eu já paguei pro meu pecado, me dá de volta, me dá de volta o seu amor Por mais uma vez Deixe que falem de nós O quanto quiser Nesta noite Estaremos juntos Pro que der e vier Vem que enche e me abrace bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro teu amor Sem treinar totalmente Sem recém Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Seu passado Não volta jamais Para que sonhar Para que sonhar Para que sonhar Seu passado Seu passado Não volta jamais Para que sonhar Para que sonhar Para que sonhar Vá buscar Vá buscar novo amor em outros braços Vá buscar novo amor em outros braços Para que sonhar Vá buscar novo em outros braços 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 Vivo bebê, tornei-me um velho, porque o destino mudou minha sorte O teu carinho não mais me importa, meu coração te esqueceu pra sempre Em minha vida, pôs-te um tormento que destruiu e arruinou minha alma Eu quis matar-me por teu carinho, porém pensei resolver com calma Eu que tanto chorei por teus beijos Eu que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, eu que tanto te quis nesta vida Uma cigana deu minha mão e com o tempo me adorarias Desta cigana, tudo adivinha, mas tua vida já não é minha O meu destino segue outro rumo, fica alegria, hoje vivo bebê Se agora me queres, se agora me estranhas Eu te desprezo pra te ver sofrendo Eu, eu que tanto chorei por teus beijos Eu, eu que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, eu que tanto chorei por teus beijos 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 Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais Um casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom e odeio Não quiseram o casamento Não quiseram o casamento Porém não ter dinheiro Mas existia entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu barco Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Este criança que eu amo loucamente este gosto E hoje por ele ser pobre Que não permitiram o nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguir-nos um só caminho Que lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Perca por mim somente uma cruz Peço pelo Senhor Que pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá vem perdinho Quem passa lá vem perdinho Rezando de um chapéu Reconhecendo a história Que fica apagando ao lé Que fica apagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casarão na terra Mas se uniu no céu Papazinho por que está tão triste Minha filha Minha filha sua mãe nos deixou Vai atrás Que fica apagando ao lé Que fica apagando ao lé Há dias Há dias que não durmo Sem fome e sem som Tentando esquecer Sem ela meu viver Não é nada É o fim da minha estrada Que fica apagando ao lé Que fica apagando ao lé A solidão das noites Me abraça Vou erguendo caças Em cada cerveja No contato do copo com a boca Tenho a sensação louca Que ela me beija No contato do copo com a boca Tenho a sensação louca Que ela me beija Há dias que não durmo Nem fome Sem fome e sem som Tentando esquecer Sem ela meu viver Não é nada É o fim da minha estrada Só me resta morrer A solidão das noites Me abraça Vou erguendo caças Em cada cerveja No contato do copo com a boca Tenho a sensação louca Que ela me beija Me beija No contato do copo com a boca Tenho a sensação louca Que ela me beija Que ela me beija Que ela me beija Ontem ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão O meu perdão O meu perdão Mandei Dos seus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse Mas eu disse não Somente não Somente não Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela ganhou Chorando Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela Enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor E chorei de dor E chorei de dor A cidade A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho Olho a rua E a penumbra E a penumbra Desta solidão Você Você é a estrela E o meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Acorda-me Acorda-me Meu amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Te ama Te ama Te ama Te ama